E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar da tua igreja? Eu não quero falar nada que venha de mim. Porque não tem nada de bom que venha de mim. Mas eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. E na semana passada mesmo o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu não sei se você lembra o que foi falado na semana passada. Talvez você não estava aqui. Talvez você não esteja aqui. Então eu vou lembrar um pouco o que foi falado na semana passada. E aí eu vou completar o que eu vou falar hoje. E aí eu vou completar o que eu vou falar hoje. Então você pode colocar ele no meu versículo. É o primeiro a Pedro. Quem pode ler? Para o Peter, can someone read in the law of the Lord? Pode ir. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém. Semana passada o Robson pregou. Last week o Robson pregou. Ele pregou a respeito da necessidade de termos o óleo do Senhor. Ele pregou a respeito da necessidade de termos o óleo do Senhor. A necessidade de termos o óleo do Senhor. The need that you have, that you should have the anointing of the Lord. E ele também pregou sobre as vestes brancas de santidade. E ele também pregou sobre as vestes brancas de santidade. Quantos estavam aqui semana passada? How many of you were here last week? Alguém lembra? Who remembers this? About the anointing. E sobre as vestes de santidade. And also the garments of holiness. Pode colocar o segundo o versículo. Second verse, please. Aí no domingo. And then on Sunday. Pois o leite é isso. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever isso. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Amém. E no domingo, Fernando. And on Sunday, Fernando. Ele pregou a respeito da volta de Jesus. About the coming of Jesus. E Jesus, ali, ele começou a quebrar o meu coração. And that moment, Jesus started to break my heart. Ele começou a falar. Você vai falar sobre a minha vinda. He's like, speaking to me. You're going to speak about my coming. Eu falei, mas Deus. O Fernando já estava falando isso. I said, Lord. O Fernando já estava falando isso. O que eu vou falar semana que vem? What am I going to add on this? E eu comecei a orar. Eu falei, é isso mesmo. O que o Senhor quer que eu fale? And then I started praying. He said, do you really want me to speak this? E o Senhor confirmou através da semana. And the Lord conformed through the week. Através da reunião de oração. Through the meeting of prayer. Através de algumas coisas que aconteceram na minha vida. And through so many things that happened in my life. Então, o que eu vou falar hoje é apenas uma continuação disso tudo que foi falar. And what I'm going to preach tonight is just a continuation of this. Então, vamos para Gênesis. So, let's turn back to Gênesis. Deixa eu ler, Gênesis. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipeste, de vida em compartimentos e revista de fiche por dentro e por fora. Faça-o por 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixa eu ler tudo isso e ler tudo. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres seus filhos. Ajuda em inglês agora. Coloque um pílpolo muito alto todo ao arca. Coloque uma porta na frente do arca e faz um aumento deervo. Coloque a porta da arca. Vou dar água para ver tudo para destruir a sua vida até os céus. A cada criatura que tem a mascarada da vida, tudo que há na terra, vai perdiça. But I will establish my covenant with you And you will enter the ark You and your sons and your wife And your sons' wives with you Amém Volta lá pro versículo 14 Aqui no versículo 14 a gente vê que Deus fala a Noé é o que fazer So, here on the verse 14 God says to Noé what he has to do Deus ele fala o que ele tem que fazer Diz como ele vai fazer E dá a ele tudo que ele tem que usar pra fazer So, God says to him how he has to do In how he needs to do And also he keeps all the tools For him to build up Então, eu dividi o que eu tenho pra falar em três partes So, I split it to what I have to say In three parts E a primeira parte é Chegou a hora And the first part is The time has come Vira pra pessoa do seu lado e fala Chegou a hora, irmão Turn to the person beside you And say The time has come Chegou a hora The time has come Chegou a hora de você construir The time has come for you to build up the ark E chegou a hora de Deus derramar sobre a sua vida And the time has come For God to pour out upon your life Os instrumentos The tools E os materiais And the resources Pra você construir For you to build up the ark Então, Deus colocou algumas coisas Que eu preciso falar especificamente aqui essa noite E eu peço que você abra o teu coração And I ask you to open up your heart Pra ouvir o que Deus tem pra falar contigo To listen to God What God has to speak to you Chegou a hora de você sair da superficialidade It's time for you to leave the shallow Chegou a hora de você achar que Vim pro culto no domingo It's time that you might think When you are coming to the service on Sunday Aí você senta na cadeira No mão das suas mãos And you sit on the chairs And you raise up your hands Da glória a Deus no culto You praise the Lord in the meeting E volta pra casa na sua vida normal And come back to your house To your ordinary life Chegou a hora de isso acabar There's a time for this to finish Chegou a hora de você ser uma pessoa aqui dentro Acabou a hora de você ser uma pessoa aqui dentro E ser outra lá fora The time has finished for you to be a person here And another person outside Sabe, de viver um relacionamento superficial com o Senhor The time that you have to Have to finish this relationship that is shallow Chegou a hora de você sair da superfície It is time for you to leave the shallow Chegou a hora de você mergulhar It is time for you to dive Chegou a hora de você ir mais fundo It is time for you to go deeper Chegou a hora de você ir mais alto It is time for you to go higher Sabe, de repente você é cristão muito tempo Maybe you've been a Christian for so long E as vezes você acha que você sabe demais já And you think that you know too much Ah, eu já fui pra igreja tanto tempo Já sei o que vai acontecer Ah, eu go to the church so many times I know what you're going to do Mas Deus, Ele nos dá muito mais But God gives us much more E Ele tem muito mais pra te dar And He has much more to give to you Deixa eu te falar Deus, Ele não está satisfeito com o lugar que você está hoje Let me tell you God is not satisfied on the place you are right now Talvez você esteja satisfeito Maybe you are satisfeito Porque nós somos seres humanos A gente pensa pequeno Because we are human beings And we think smaller E a nossa mente Ela não é capaz de entender o tamanho do Senhor And our mind is not able to understand the measure of God Mas Deus tem mais pro teu amigo But God has more to you E Ele quer que você chegue Nesse nível mais alto And He wants you to reach This higher level Ele quer que você chegue Nesse nível mais profundo Ele quer que você o conheça de verdade He wants you to know Him truly Ele quer que você tenha um encontro com Ele De amor com Ele He wants you to have An encounter with love with Him Esse amor que constrange o nosso coração Esse amor que constrains our hearts Esse amor que não nos permite voltar pra vida que a gente vivia antes This love that doesn't allow us to turn back to our old life. Maybe you turn back to the life that you used to live. Because you haven't loved this love that constrains you. But the time has come. The time has come for you to find this love. The time has come for you to change your life. Maybe if you accept Jesus. Let me explain you something. When you accept Jesus. You automatically are removed from the kingdom of darkness into the kingdom of light. But you are only a new creature. When you go deep in the waters. You just die. For the world. And is born to Christ. With your baptism. So if you accept Jesus. But you are not baptized. God brought me here tonight. To tell you. The time has come. The time has come. The time has come for you to get baptized. The time has come for the world to know that you don't belong to him. The time has come for the world to know that you are, they belong to Christ. There is nothing that hinders you. The time has come for you to get baptized. Amen. The time has come for you to get baptized. You know what God has called you to do. Do you know what God has called you to do. It's God who is giving you to do. It's God who is giving you. Because He wants to use you. This gift, this talent that God has given you. It's because God wants to use you. Para de enterrar os seus talentos. Stop digging in your talents. Está na hora de você assumir. It is time for you to assume. Assumir aquilo que Deus tem para a tua vida. Assume what God has to your life. Assume o ministério que Ele tem te proposto. Assume the ministry that God has proposed to you. Começar a fazer aquilo que você sabe no fundo do teu coração que Deus te criou para fazer. Start doing what you know that God has created for that. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Because God has a plan for each one of us. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. God has a calling for each one of us. E você está perdendo o tempo da sua vida. Procurando a sua alegria, a sua felicidade. Seeking your joy and your happiness. Em outras coisas. Porque você só vai ser completo. Porque você só vai ser completo. Você só vai ser feliz. Você só vai ser feliz. Fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Do it what God wants you to do. Então está te falando, chegou a hora. So I'm telling you, the time has come. Para de fugir. Amém. Para de ter medo. Stop having fear. Deus, Ele vai te capacitar. Amém. Deus, Ele já te chamou. God has called you. Mas agora Ele vai te capacitar. But now He's going to make you able. E Deus, Ele é um Deus tão bom, gente. Because God is a really good God. Porque Ele não chama os capacitados. Because He doesn't call the able ones. Ele capacita aqueles que Ele já escolheu. He makes able the ones that He called. Então se há algum medo no teu coração. So if there is any fear in your heart. Se há alguma dúvida no teu coração. If there is any doubt in your heart. Deus vai te capacitar. God will make you able. Deus vai fazer de ti uma grande nação. God will make through you a great nation. Deus, Ele vai te usar poderosamente. God, You use you powerfully. De uma maneira que você não consegue nem imaginar. In a such way that you cannot even wonder. Sabe, chegou a hora de você curar. The time has come for you to heal. De repente é uma doença. Maybe a disease. De repente é alguma coisa que você passou na sua vida. Maybe something that you went through in your life. Que ninguém sabe que você passou. Nobody knows that you went through. Mas você sabe. But you know. E Deus sabe também. And God knows you. Ele sabe cada segundo da tua história. He knows every minute, a second of your story. E talvez você questione isso. And maybe you question this. Mas eu te digo com toda certeza. But I can tell you with all assurance. Ele estava lá contigo em casa em minutos. He was there with you in every second. Ele estava lá te fortalecendo. He was there strengthening you. E chegou a hora de você sarar. Chegou a hora de você se libertar daquilo que te tanto angustia. It's time for you to set free yourself of these things that make you sad. Sabe, de todo trauma, de toda lembrança ruim, de tudo aquilo que te prende de viver algo novo. That all traumas, all bad remembrance that hold you back to leave what God has to you. Chegou a hora de você deixar de lado as suas dúvidas. It's time for you to put aside your doubts. As suas inseguranças. Chegou a hora de você ver que Deus, Ele é um Deus vivo. It's time for you to see that God is an alive God. Que Ele está vivo dentro de você. That He is living inside of you. E que Ele pode fazer coisas incríveis através da sua vida. And He can do incredible things through your life. You are special for Him. Você e mais ninguém. Deus tem coisas pra você fazer. You and no one else. God has things for you to do. Você fazer. E entenda. Mel, se você não fizer. You to do, understand that if you don't do it. Deus, Ele vai levantar outra pessoa pra fazer. God is going to raise up another person to do. Porque o reino dEle não vai parar. Vai lhe olhar. Mas quem vai perder é você. But you are going to lose. É você que vai perder. You are going to miss it. Se você não fizer aquilo que Deus tem pra você fazer, você vai olhar pra trás e falar o que que eu fiz com a minha vida. E se você não fizer o que eu fiz com a minha vida, você vai olhar pra trás e falar o que eu fiz com a minha vida. Não perdi. Chegou a hora, gente. The time has come. The time has come for us to live what we have never been living before. Da gente ter um relacionamento com Ele que a gente nunca atrevemos. That it is a plan for us to have a relationship with Him that we have never had before. Amém. Vamos lá pro... Agora vamos pro... Isso. E... Na verdade, eu não sei se você já entendeu o porquê que a minha palavra, ela tem tudo a ver com o que os meninos fregaram semana passada. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele nos diz o que vai acontecer, e Ele nos prepara pra aquilo que vai acontecer. Ele fala, filho, tá na hora de você construir a arca, que ó, vai acontecer isso aqui. E Ele fala no versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, pra destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôdeo de vida. Tudo que há na terra perecerá. I'm going to bring fluid waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish. Então, a primeira parte da pregação é, chegou a hora. So, the first part of the preaching is, the time has come. A segunda parte é por quê? The second time, why? Pergunte ao professor do seu lado, por que? Ask the person beside you, por que? The time has come, por que? Por que Deus está mandando a gente construir a arca? Por que Jesus está mandando a gente construir a arca? Por que está vindo uma chuva? Porque a rainha está vindo. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. E eu quero falar um pouco sobre a volta de Jesus. A primeira coisa que eu quero te falar que é meio óbvia. A primeira coisa que eu quero te falar que é meio óbvia. É loucura. É loucura. Muita gente vai chegar pra você e vai te chamar de maluco. Muitas pessoas vão se aproximar de você e dizer que você está louco. Assim como fizeram com Noé. Como eles fizeram com Noé. Muitas pessoas falaram, mas chuva? Eles nem sabiam o que era chuva. Muitas pessoas falaram, mas chuva? O que é a chuva? Porque tem muita gente que não conhece Jesus. Porque muita gente nunca sentiu Jesus na pele dele, no coração. Como aqueles pessoas não tinham sentido a água da chuva na pele deles. Como essas pessoas nunca sentem o que é chuva na pele deles. Vocês já sentiram quando chove aquele cheiro gostoso que vem? Quem sabe do cheiro que é, só que é muito bom. Aquela galera não sabia esse cheiro. E a gente conhece Jesus. A gente sabe o cheiro bom que ele tem. Mas tem gente que nunca sentiu esse cheiro. Então eles vão apontar pra você e vão falar. Você é louco. So they're going to appoint you and say, you're crazy. Vão duvidar daquilo que você está falando. They're going to doubt in what we're speaking. Porque o Evangelho, ele realmente é loucura. Because the gospel is madness. O Evangelho, se você parar pra pensar. If you stop and think. O Evangelho, ele manda você ir contra o que o mundo te diz. The gospel asks you to go against what the word says. O mundo diz que você tem que lutar e você tem que ganhar e você tem que acumular. And the word says that you have to fight and get and gather. E o Evangelho manda você ser generoso. And the gospel asks you to be kind. Manda você estender a mão pra pessoa que está precisando. Asking you to stretch your head to the person who is in need. O mundo, ele fala pra você uma coisa e o Evangelho te diz outra. The word says something to you and the gospel says another. Vai dizer que não é loucura, você tem que morrer pra você viver. Você tem que abrir mão pra você receber. Você tem que abrir mão pra você receber. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Ele é a loucura. É a loucura. Mas ele é verdade. Mas ele é verdade. É verdade. O que está escrito em cada palavra da Bíblia. É verdade em cada palavra da Bíblia. E eu não estou te perguntando. Será que Jesus vai voltar? Eu estou te afirmando que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Talvez você esteja pensando que eu sou louco. Talvez você esteja pensando que eu sou louco. Não tem problema. Não tem problema. Porque Ele vai voltar. Porque Ele vai voltar. E essa certeza ninguém pode mudar no meu coração. E é verdade. E quem conhece Jesus também não tem dúvida disso. E quem conhece Jesus também não tem dúvida disso. Então o que Deus está colocando no meu coração para falar para você é justamente isso. Chegou a hora porque Ele está voltando. Chegou a hora de você sarar porque Ele está voltando. Chegou a hora de você avançar porque Ele está voltando. De você largar a sua vida. De você largar o seu pecado. Porque Ele está voltando. Chegou a hora de parar de brincar. Porque vai ser assim. Quando você menos esperar. Ele vai voltar. Ele vai levar com Ele a sua igreja. E Ele vai arrastar a sua igreja. E a terceira parte que eu quero falar. E a terceira parte que eu quero falar. A primeira parte foi. Chegou a hora. A segunda parte foi o porquê. A segunda parte foi o porquê. E a terceira parte é para quem. E a terceira parte é para quem. Eu tenho uma notícia um pouco triste para te dar agora. E eu tenho uma notícia um pouco triste para você. Jesus não quer te curar.